Porque tem um radar de velocidade que foi instalado há um mês no retão de Manaíra e olha, quase 2 mil motoristas já foram multados por conta de excesso de velocidade. 1.822 infrações foram registradas na avenida Flávio Ribeiro Coutinho, conhecido como Retão de Manaíra. Esse levantamento da CEMOB foi feito durante 16 dias. Esses 1.802 veículos devem estar nos próximos 15 dias recebendo as notificações de autuações por exceder os limites de velocidade naquela avenida. O radar de velocidade foi instalado há quase um mês no retão de Manaíra. Passou por um período educativo e ao fim do tempo previsto já segue registrando as infrações. Motorista que ultrapassar os 50 km por hora na avenida recebe multa. O equipamento foi instalado no dia 22 de dezembro, depois de dois grandes acidentes que aconteceram no local. No dia 21 de dezembro, o motoboy Igor Caetano morreu em decorrência de um acidente na avenida. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O motorista tentou sair da faixa da esquerda para entrar na rua Comerciante Jaime Tavares de Melo. O motociclista vinha na faixa da direita. Foi socorrido, mas não resistiu. O acidente foi registrado a apenas alguns metros do local, onde também aconteceu um outro acidente. Desta vez, envolvendo o motoboy Kelton Marques. Ele morreu após ser atingido por um carro que estava em alta velocidade. O acidente foi registrado no mês de setembro do ano passado. O motorista, que provocou o acidente, ainda segue foragido. É, quando dói no bolso, o motorista se educa, né? Trazer aqui para vocês um...